Vai, o malandro que se foi, tantas quantas aprontou, nunca mais vai aprontar. Foi, e todo um povo estava ali, pra lembrar se despedir, pra igreja abarrotar. Enquanto o padre ecoava, seu já tão cansado latim, a turma do bar se entreolhava, lembrando as noitadas sem fim. Enquanto o corpo se estende, num velho e surrado caixão, tentando agiota procura, de um filho, de um tio, de um irmão. As tantas mulheres que a vida lhe dera, e lhe deram tamanha atenção. Negaram, cederam, gemiam, choravam por ver tão esguio coração, que não bate mais. E ao vê-lo assim, se arrependiam de ter desejado a sua morte e o seu fim. E ao reconhecer a que lhe sucedeu, sem raiva ou desprezo, puxava o assunto que há pouco morreu. Lá se vai, o malandro que se foi, tantas contas aprontou, nunca mais vai aprontar. Foi, e todo morro estava ali, pra lembrar se despedir, pra igreja pavotar. Enquanto a missa se estende, com fé com montanha e moinho, o samba inteiro pergunta, quem sabe tocar cavaquinho. Enquanto o consolo se chega, que a vida se leva adiante, o time inteiro lamenta, a perda de um bom centro avante. Os tantos escravos que tanto xingavam, o ser vagabundo em questão. Perdiam o tempo, cabelo e dinheiro, um dia também morreram. Estavam por lá, entre a multidão, um misto entre tanto respeito e inveja por tal conclusão. Sem acreditar que a morte o levou, contavam as tantas histórias aonde ele sempre escapou. Lá se vai, o malandro que se foi, tantas contas aprontou, nunca mais vai aprontar. Foi, e todo morro estava ali, pra lembrar se despedir, pra igreja pavotar.